Duas audiências públicas estão marcadas para a cidade de Parnaíba neste mês de junho. No próximo dia 12, acontece a audiência para tratar dos limites da chamada linha imaginária de praia no litoral piauiense. A propositura é da deputada Juliana Moraes Souza, do PMDB. Já no dia 19, vai acontecer uma audiência pública para tratar da falta de acesso à população a alguns serviços de saúde na cidade de Parnaíba. A audiência será das comissões de saúde, segurança e educação. A propositura é do deputado doutor Hélio, do PTC. Nós temos uma preocupação muito grande com a questão do acesso da população aos médicos, principalmente de especialidade cirúrgica. Você hoje está tendo que esperar para marcar uma cirurgia em Parnaíba mais de um ano. Qualquer procedimento. Em Parnaíba nós temos uma gestão de saúde que é plena e compreendemos a dificuldade do município e vamos fazer essa audiência trazendo também o Estado para que nós possamos construir uma solução para que os médicos especialistas voltem a atender os pacientes do SUS. Nós estaremos programando para a Câmara Municipal de Parnaíba no dia 19 desse mês, às 9 horas da manhã. Também deputado do Partido Trabalhista Cristão, Evaldo Gomes, ocupou a tribuna e destacou a mediação da Assembleia Legislativa Piauiense entre o governo do Estado e os policiais militares, para evitar uma greve dos policiais. Os militares sentaram com o governo em uma reunião no Tribunal de Justiça e chegaram a um consenso. Os policiais militares não irão mais parar as suas atividades. Isso é importante que se diga que graças a esta casa. Esta casa colaborou através de uma audiência pública. Nós intermediamos um diálogo entre o poder executivo e a categoria dos militares e fizeram com que pudesse chegar a um consenso. Agora, a minha preocupação é com os policiais civis, que podem, em qualquer momento, entrar em greve. Então, a gente pede ao governo que possa, cada vez mais, buscar um debate e um diálogo com os policiais civis. E a viagem de uma comitiva de deputados estaduais à cidade de Castelo do Piauí foi destacada pela deputada Belê Medeiros, do PSB. A gente fica chocada e a gente se solidariza aqui com os familiares, com a população de Castelo, que certamente está chocada. Eu fui a Picos esse final de semana e em todos os lugares onde eu andei, um dos temas que eram tratados, era sempre esse problema da violência em Castelo. Então, tem uma dimensão muito maior do que a gente imagina e a gente espera que as devidas providências sejam tomadas no que diz respeito a punir esses jovens que, de forma tão desumana, atingiram essas moças. Projetos e ações para a cultura. Foram temas levados a plenário pelo deputado Francis Lopes, do PRP. Alguns projetos que já foram aprovados, que viraram leis e que esses projetos não são colocados em prática. Entendeu? Como é o lance da execução de músicas de artistas da terra nas emissoras de rádio, que já foi aprovado. Então, a gente está fazendo uma busca em todos esses projetos que são relacionados à música para a gente ver quais os que foram sancionados e aí a gente procurar colocar em prática.